Oi, gente, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Estou vendo aqui os comentários. Eu sou a Carolina e eu vou ser a facilitadora dessa oficina. E eu estou vendo os comentários que tem gente de muito canto, gente de Fortaleza, que são meus conterrâneos. Curitiba, Brasília, Santarém, tenho família também em Santarém. Santa Luzia, aqui do lado, eu moro em Belo Horizonte, então Santa Luzia é aqui bem pertinho, do lado da gente. Porto Velho, Recife, outras pessoas de Minas, Manaus. Ai, que legal, gente. Muito bom estar com vocês. A gente está nesse formato online, né? Por todas as situações que a gente está tendo esse ano. Então, olha que delícia ser uma sala com todos esses sotaques e todas essas bagagens que todo mundo tem aí de histórias do Brasil inteiro, né? Mas estamos conectados aqui e sintam aí o meu abraço, minhas energias de onde vocês estão. Mas bem, eu vou, gente, falar um pouquinho hoje sobre design thinking, tá? Que é uma das minhas formações principais. Só avisando aqui para vocês que o nosso formato hoje é de oficina, tá? Então, estava fechadinho para 30 pessoas, mas eu vi tanta gente querendo entrar que eu pensei, não, vamos fazer um formato maior para que esse conhecimento vá para mais gente e mais lugares aí no Brasil. Então, eu vou fazer uma parte um pouquinho teórica, tá? Mais ou menos aí de uma meia hora, 40 minutos. E depois disso, eu vou dividir vocês em grupos para que a gente faça algumas ferramentas. Vão ser duas ferramentas, tá certo? Sobre um tema principal que a gente vai ter aqui. Então, vai ter um momentinho mão na massa, tá? Vocês vão ser divididos em grupos. E aí, fica quem deseja aplicar a ferramenta. E também, fica também quem quiser compartilhar um pouquinho das ideias e tudo mais. Lembrando que esse processo de design thinking, ele é um processo colaborativo. Então, é muito importante todo mundo falar pelo menos uma coisinha, tá? E deixar, criar uma ideia coletiva. Então, vai ser bem legal, eu estou bem animada e a gente vai ter aí até meio dia para fazer tudo isso, tá certo? Eu vou, olha aí, vi que tem muita gente aqui de outros lugares. Paraíba, Salvador, Santa Cruz do Sul. Que bacana, gente. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Deixa eu verificar aqui. Vocês estão vendo aí certinho? Deixa eu apresentar aqui. Mas bem, gente. Prazer novamente, eu sou a Carol, tá? Vocês podem me chamar aí de Carol. Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, da minha trajetória. É só para a gente se conhecer, tá certo? Essa aqui sou eu. Vocês podem me adicionar nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Vez ou outra, eu já compartilho alguns conteúdos de inovação. Então, fiquem por lá, vamos estar conectados. Desde já, eu também deixo o meu e-mail. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Ah, Carol, eu estou com uma ideia tal. Fala comigo que a gente conversa, tá? Porque o meu objetivo realmente é disseminar conhecimento. De nada vale a pena eu aprender tanto e não compartilhar e não mudar outras realidades, tá certo? Então, fico aqui super disponível. Só falando aqui um pouquinho de onde eu andei, né? Eu falei pra vocês que eu sou lá de Fortaleza, né? Eu vim pra cá, pra Minas Gerais, quando eu tinha 15 anos. Então, eu desenvolvi minha vida profissional toda por aqui, em solos mineiros. Eu formei em design e também formei em marketing aqui. Então, no design, né? Apesar de ter formado design de ambientes, com certeza você deve ter alguma colega aí dessa área também por aqui, eu fui muito mais pra área de gestão do design, design estratégico, pra resolver problemas, né? O design, por si só, ele resolve problemas. Mas eu queria resolver problemas de negócios, né? Problemas, serviços sociais, enfim. Várias situações que existem. E o designer, ele tem esse ponto chato. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Eu trabalhei com o Sebrae, né? Aí eu trabalhei com pequenos negócios e a gente tinha uma lógica de conversar sobre inovação pra pequena empresa. Então, gente, já dou um spoiler aqui também. Inovação não é tecnologia, tá? A tecnologia é o formato da gente entregar inovação. Mas a inovação, por si só, é uma nova forma da gente pensar, da gente agir e da gente executar, tá? Pode ser que outro lugar esteja fazendo uma coisa bem parecida com o que a gente quer fazer. Se a gente nunca fez, tá? No nosso contexto, isso é inovação. Isso é inovador, tá certo? Então, eu tinha esse desafio pra levar isso pros empresários, né? E pra pessoas que nunca tinham ouvido falar de inovação alguns anos atrás e foi muito legal. Eu também tive algumas questões da minha área acadêmica aí. Me desenvolvi na área de marketing, na área de consultoria. E hoje eu tô terminando meu mestrado em inovação na UFMG. Então, também tô falando aí, principalmente das questões de inovação no setor público, né? Essa é a minha área de estudo hoje. Então, por isso que eu tô aqui com vocês na semana de inovação. Eu já trabalhei com startups por muito tempo, com consultoria pra grandes empresas, mineradoras e tudo mais. E esse ano, ano passado e esse ano, eu estive no governo de Minas. Eu fui diretora de atração de investimentos. Então, eu tinha esse papel de fazer um desenvolvimento de negócios, né? E também de APLs locais. Então, muitas coisas diferentes aí que eu fui trabalhando na vida, né? Mas tudo se conecta quando a gente tem um pensamento de inovação, gente. Porque tudo tá muito conectado e isso é muito legal. Tá certo? Eu vou passar um pouquinho adiante porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje, tá? Mas fico aí à disposição também pra depois a gente bater um papo. Bom, passando aqui adiante, eu quero primeiro que vocês imaginem uma situação, tá certo? Pensem que vocês estão... Peraí, deixa eu só abrir o pate-papo aqui que eu vou vendo o que vocês estão falando, tá certo? Deixa eu só puxar aqui, eu tô com duas telas. Deem só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Gente, então, imaginem a situação, tá? Vocês trabalham em uma empresa de equipamentos médicos. Com certeza, algum de vocês aí tem alguma coisa de gestão hospitalar, de alguma área de saúde, enfim. Mas pensem que vocês estão nessa empresa de equipamentos médicos, tá? E aí você atende um hospital em que 80% das crianças, né? O hospital infantil. E aí 80% das crianças, elas tinham que ser sedadas pra que elas precisassem usar a ressonância magnética. Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de exame, né? Uma ressonância magnética. Eu já fiz uma vez e é bem desconfortável, né? Porque você tem que entrar lá, ficar paradinho naquele espaço, né? É um pouco desconfortável. Pra quem tem claustrofobia, deve ser péssimo, enfim, né? Então, não é uma situação muito amigável, né? E aí você tem um desafio, tá? Solucionar o medo das crianças sem usar sedativos. Porque essa era uma situação que não era muito bem vista pelo hospital, né? Ter que usar sedativos pra criança fazer determinado exame, né? Então, gente, esse é um case bem clássico de design thinking, design de serviços. E ele realmente aconteceu, tá certo? Ele aconteceu com o Doug, né? Ele é designer da GE. A GE é aquela de lâmpadas. Além de lâmpadas, ela faz vários outros equipamentos, tá? E aí ele presenciou um exame de uma garotinha que tava chorando muito pra fazer esse exame. Ele ficou pensando, gente, mas por quê, né? Por que que isso tá acontecendo? É um exame, pode ser um pouco não tão amigável, né? Pra essa criança estar lá, mas não é um exame que machuca, né? Nem nada disso, ele não é invasivo. Então, ele ficou muito pensativo, né? Poxa, como que eu posso resolver essa situação aqui, esse problema, né? Será que eu vou ter que mudar alguma coisa da máquina em si? Eu vou ter que mudar, deixar uma máquina um pouco mais aberta? Será que eu vou ter que mudar o design da máquina em si? Mas pensem comigo, se ele tivesse que mudar, gente, a máquina em si, né? O equipamento, né? Aqui, ó. E fosse mudar alguma coisa do design do produto, pensem no tempo que isso ia ter que ser feito, né? No sentido de refazer algum componente, de refazer um desenho industrial, de mudar a linha de produção. Então, imagina o tempo que ele ia ter que ter pra fazer toda essa alteração, né? E ele não tinha esse tempo na época. Então, o Doug percebeu que aquela sala de ressonância magnética, ela tinha um quesito de experiência, né? Ela tava no espaço físico, no ambiente físico. Então, ele teve que repensar toda essa experiência com foco no usuário. E aí, gente, lembrando aqui que o usuário, tá? Ele é quem usa, no final, o produto ou o serviço, tá certo? Porque a gente pode pensar, poxa, mas o usuário é quem compra a máquina. Tudo bem, ele pode ser um tipo de usuário, né? Ele tá fazendo essa compra e tudo mais, né? Mas a criança, no final das contas, era a pessoa que estava usando o produto. Se a gente for parar pra pensar em outros casos, o médico, quem tá operando também é o usuário, de certa forma e tal. Mas aqui, o foco principal foi nesse usuário final, que era a criança, tá certo? Então, ele teve que repensar toda essa experiência pra isso. E aí, gente, hoje parece até ser um pouco óbvio o que ele fez, mas aí, há 15 anos, que é quando esse case foi datado, não era tão óbvio assim, tá? Então, o que que ele pensou? Poxa, se aqui é um espaço físico, a gente pode repensar toda a experiência daqui, né? Então, olha só, ele começou a pensar, poxa, eu então posso fazer, às vezes, uma plotagem, uma coisa mais simples na máquina. Eu não preciso alterar a máquina. Eu posso alterar o espaço em que ela tá inserida, né? E aí, ele começou a pensar como criança, porque a gente também sempre, gente, tem que pensar como o usuário final da gente, tá certo? Poxa, o que que criança gosta, né? Brincar, né? Que criança não gosta de brincar, né? Que se divertir. Então, ele começou a pensar, poxa, então eu posso mudar aqui um pouquinho as salas, né? E aí, gente, foi essa situação, né? Olha só o que ele fez. Teve vários outros projetos que aí foram feitos plotagens diferentes, né? A máquina tá aqui, ó. Se vocês perceberem, a máquina tá do mesmo jeito, ela não mudou nada. O que mudou foi essa capa, né? E todo o espaço também ao redor. Então, pensem, né, gente? Pra uma criança que tá, às vezes, internada no hospital, né? Tem outras pessoas aí que falaram outras situações, né? Ah, minha sobrinha teve que fazer determinada coisa, minha filha teve que fazer determinada coisa, né? A criança já tá com medo de ser um ambiente completamente diferente do dela, né? Então, pensem, né? Quando a criança entra num espaço desses, olha que surpresa que ela pode ter, né? Certo? Aqui eu trago outros exemplos, né? De situações similares. Aqui, outra aqui também com o fundo do mar, né? Com o pirata. E o Doug ainda mexeu um pouquinho mais na experiência. Porque a experiência não é só ela deitar aí, né? Teve todo um storytelling. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Vou digitar aqui, ó. Que é a forma da gente contar uma história, tá certo? E aí ele alterou essa experiência também, trazendo os médicos, os enfermeiros, a equipe que tava dentro dessas salas. Falando assim, olha, a gente vai alterar aqui um pouco. Vocês vão usar jalecos diferentes, tá? Que lembrem aqui, piratas e fundo do mar. E aí vocês vão dizer a seguinte frase quando essas crianças chegarem, tá? Vocês entrarão no navio pirata? Mas não se mexam, não se mexam porque queremos que os piratas encontrem vocês. Então imagina, né, gente? Uma criança entrando numa sala, a criança ainda é mais baixinha, né? Então pensa que ela ainda tá vendo naquela altura assim, de baixo pra cima, né? E aí chega esse pessoal com um jaleco diferente, com roupa diferente. Pode às vezes até ter uma música, né? Se isso não interferir no ambiente hospitalar e tudo mais. E ela vê tudo isso, né? Que criança vai querer se mexer depois de toda essa história, né? Então, gente, pra vocês verem, ele não fez nenhuma alteração de produto, né? Ele alterou todo o serviço e isso foi muito mais rápido, né? Porque imaginem, né? Às vezes a gente cria barreiras de inovação pra fazer, pra executar alguma coisa. E às vezes a gente quer mudar uma coisa que não tá no nosso alcance. A gente não pode mudar, a gente não consegue por várias situações. Seja por dinheiro, seja por questões de hierarquias, enfim. Mas o que será que a gente pode mudar com o que está ao nosso alcance, né? Com o que às vezes a gente consegue fazer de forma mais rápida, né? Com o que tá perto da gente, com os nossos recursos, né? Então, são situações aí que eu já instigo você, já dou umas cutucadinhas, tá? E o resultado final foi, né? Caiu de 80% pra 10% a quantidade de anestesias em crianças depois dessa mudança. Então, olhem só, né? Podia se ter feito várias outras situações, mas o Doug apelou pra situação de experiência, de design de serviços, né? Trazendo o olhar do usuário pra dentro, pra pertinho dele. Então, é uma situação muito legal, né? Com resultados concretos e utilizando o design fit. Então, é isso aqui que eu tô cutucando pra vocês hoje, né? Às vezes a gente consegue fazer coisas muito mais simples, que trazem resultados legais, né? Eu sei que vocês aí estão em contextos completamente diferentes, mas às vezes a gente consegue pensar um pouquinho diferente, agir um pouquinho diferente e ter resultados bem interessantes, tá certo? E aí, só falando um pouquinho do design thinking, tá? O design thinking é uma abordagem, tá? É uma forma da gente resolver problemas, né? E que a gente sempre pensa o usuário no centro de tudo, gente. O usuário é a pessoa mais importante de todos. Claro, aí como eu falei pra vocês no caso da ressonância magnética, a gente considerou que o usuário mais importante, o mais impactado, que a gente tá mais de olho, é a criança. Mas a gente poderia fazer várias outras questões com os outros usuários, que eu falei pra vocês. O próprio hospital, que é quem tá fazendo a decisão de compra, a equipe de médicos, né? Às vezes até os pais, a gente comenta que essas pessoas são os stakeholders, né? São as pessoas que estão em torno do problema, que também são impactadas de alguma forma e a gente tem que conversar com elas de alguma forma, tá certo? Mas a gente sempre tem que definir quem é o usuário principal. E aqui, gente, quando a gente fala do setor público, na maioria das vezes, isso eu falo até porque eu tô analisando isso no meu mestrado, quem é o principal usuário são as pessoas, né? É o cidadão. Então, a gente sempre tem que pensar nele, né? Nas formas diferentes de abordagem. Eu tenho um colega que é de... Ah, esqueci a cidade, mas eu lembro até o final da oficina. Ele é desembargador em uma cidade do interior de Minas, e aí ele começou a fazer isso antes da pandemia, tá? Ele começou a fazer atendimentos, né? Iniciar os atendimentos dele pelo WhatsApp. E aí isso foi uma situação que ele fez só no gabinete dele, né? E foi dando muito certo. Por quê? Ele tinha a maior facilidade na comunicação, ele não precisava de um juridiquês, né? Porque tem muita gente que vai ao desembargador, né? Perdão, ele não é desembargador, gente. Ah, ele é o defensor público. Pronto, defensor público, me desculpem. Muita gente vai ao defensor, são pessoas muito simples e que às vezes não conseguem escrever um processo, alguma coisa assim. Então, ele facilitou a comunicação, as pessoas conseguem gravar áudio. Gente, o áudio do WhatsApp é uma coisa fantástica, porque tem muita gente que não tem acesso à escrita, não sabe escrever direito. Por várias situações aí, há diversas na vida. Então, só um áudio, uma conversa, possibilita um universo, uma infinidade de informações e de acesso para as pessoas. Então, isso mudou muito a forma dele de trabalho e isso foi muito legal. Então, uma coisa super simples que ele conseguiu aplicar, tá certo? Mas, bem, eu vou passar aqui adiante falando um pouquinho ainda do design thinking, tá? Ah, o design thinking, gente, não é só post-it, né? Tem muita gente aí que fala, coloca uns post-it na parede, fala assim, ah, eu estou muito inovador. Não é isso, tá? Não é brainstorm, que também tem muita gente que usa. Não é só uma ferramenta, tá? O design thinking é uma infinidade de ferramentas que a gente utiliza, de pensamentos criativos para a gente resolver um problema, tá certo? Só hoje aqui com vocês, eu vou apresentar duas ferramentas, tá? Então, quando eu dou aula disso aqui, eu dou pelo menos umas dez, né? Porque são muitas que a gente pode ter, né? Tem vários livros aí com várias ferramentas que eu vou até deixar de indicação para vocês, tá? Então, é todo esse conjunto, né, para essa abordagem de resolução de problemas. Bom, alguns pilares do design thinking. Isso aqui é bem importante, porque como vocês vão estar em grupos, tá? Então, é legal para vocês terem isso em mente. Empatia é muitíssimo importante, tá? Empatia, gente, a gente acha que está um pouquinho desgastado, né? Ah, tudo é empatia, nananã. Mas será que você está realmente sendo empático? Porque ter empatia é se colocar realmente no lugar do outro, né? Que aí dizem que é o lugar mais difícil do mundo, né? Então, é você pensar realmente como o outro pensa. Pensar, poxa, mas aquela pessoa age de tal forma por causa daquilo que aconteceu no passado dela, da situação familiar, de várias outras coisas, de várias outras situações que trouxeram ela para cá. Então, quando a gente tem que pensar num usuário, a gente tem que ser muito empático. Porque, às vezes, tem situações que a gente vive que a outra pessoa não viveu e vice-versa, né? Então, às vezes, a gente não vê o problema, né? Então, isso é a empatia, o pilar mais importante do design thinking, na minha opinião. Tá? O próximo pilar aqui que eu deixo é a questão de colaboração. A colaboração, gente, ela é fundamental. Porque você nunca vai fazer um processo de design thinking sozinho, né? Você precisa, pelo menos, de mais uma pessoa que é o usuário, né? Então, você precisa conversar com outras pessoas, entender o universo delas, né? Isso é valioso. E quando a gente está falando em grupo também, a colaboração é muito importante porque a gente tem que construir uma ideia. Quando a gente entra numa sessão de design thinking, a coisa que a gente tem que mais desapegar é que a ideia é minha. Poxa, essa ideia aqui é minha, ela vale muito. Não quero nem falar para você essa ideia. Eu já tive gente que veio falar comigo assim, ah, Carol, eu estou com uma ideia revolucionária, mas eu quero que você assine o NDA. Para falar. Aí eu fiquei assim, não, então não precisa nem me contar. Porque, assim, a gente sabe, né? Que ideias nesse sentido não valem nada. O que vale é a execução, de certa forma. Então, muitas vezes, você não vai executar sozinho, né? E quando a gente entra numa sessão de design thinking, gente, a gente tem que pensar que a ideia é de todo mundo. Todo mundo está construindo um pouquinho para ela chegar onde ela vai chegar, tá? Aí alguém falou que o exercício da escuta é fundamental. Gente, escuta é fundamental no processo inteiro. Seja escutar o outro que está na nossa conversa, seja escutar o cliente, seja escutar as pessoas que estão com problema. Gente, a gente tem que ser um excelente ouvinte no design thinking, né? A escuta ativa todo momento. A gente não pode pensar enquanto a outra pessoa está nos falando. Porque, senão, a gente não está prestando realmente atenção no que ela fala. A escuta ativa, ela é fundamental, tá? E o próximo pilar é a experimentação. Então, lembra lá que eu falei para vocês que teve o meu colega que fez o negócio do WhatsApp? Foi uma coisa super rápida e ele já executou e já deu certo. Então, pensem que a gente sempre tem que experimentar muito rápido aqui, tá? Porque, às vezes, a gente pensa Puts, eu vou ter que mudar tal coisa para mudar essa realidade aqui. Mas, às vezes, tem uma coisa muito mais simples que você pode fazer. Então, pensem simples, tá? Antes feito que perfeito, tá? A gente fala que se a gente lançou um produto perfeito no mercado, né? Uma solução perfeita para o nosso usuário, a gente demorou muito tempo. Porque a gente poderia ter feito uma versão mais simples dela, entregando o valor que a gente quer, claro, né? Isso é muito importante. Mas aí a gente poderia ter feito isso muito tempo atrás, né? Para pegar mais feedbacks e tudo mais. Mas, bem, passando aqui adiante. Esse aqui, gente, é um dos fluxos do design thinking, tá? Que é a questão de entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Temos todas essas etapas aqui, tá certo? Olha, eu no meu primeiro semestre de design, né? Minto, no meu terceiro semestre de design, foi que eu fui fazer um projeto. E eu estava super empolgada, né? Puts, agora eu vou saber projetar e tudo mais. E aí, crente de mim, né? Fui lá na aula e a professora começou a falar, olha, vocês vão se dividir em grupos e o projeto vai ser um projeto, vocês vão fazer uma intervenção, né? Num ambiente público. Tudo bem, tá certo. E aí, o exercício, gente, foi o semestre inteiro, tá? Porque cada etapa dessa, as professoras foram bem detalhistas para a gente entender a cada momento. E aí, a etapa de entendimento e de observação, o que foi? Cada grupo foi para uma parte da cidade e o meu grupo foi para a rodoviária de Belo Horizonte. Provavelmente alguém aí já deve ter ido lá. E aí, gente, a gente ficou horas, horas sentado na rodoviária. Esse era o exercício. Lá para a rodoviária, vocês vão ficar sentados observando. Aí a gente ficou assim, não, não é possível. Não é possível, né? Que programa de índio, né? Que programa ruim, né? De ser feito, perdão. E aí, a gente ficou lá observando, observando. E aí, a gente começou a pensar, né? Poxa, quem que tá vindo aqui? Né? Porque tinham várias pessoas na rodoviária. Tinha as pessoas que trabalhavam lá. Tinha as pessoas que trabalhavam na rodoviária mesmo. Tinha gente que trabalhava nas lojinhas de comida, né? E outras lojas que lá tem. Tinha o quê? Tinha os taxistas, que na época não tinha Uber, tá? Isso aí, 10 anos atrás, gente. Tinha os taxistas. Tinha o... Obrigada, Luciana, o programa de branco pra índio. Isso mesmo, perdão aí pela minha fala. E aí, tinha os taxistas. Tinha as pessoas que estavam chegando. Tinha as pessoas que estavam partindo. Então, olha só o tanto de gente que tinha lá, né? Então, assim... A gente começou a fazer alguns questionamentos, né? Poxa, aqui é um espaço de quê? Aqui é um espaço de encontro? É um espaço de partida? Será que quem tá chegando aqui tá querendo refazer a vida? Tá querendo novas possibilidades de vida? Ou então, quem tá indo embora porque aqui não deu muito certo? Ou então, tá indo embora porque vai reencontrar outras pessoas? Ou outras possibilidades melhores de vida? Então, assim, a gente ficou pensando que era um programa ruim, né? Mas no final, que a gente observou aí por muitas horas, a gente começou a ter insights muito legais, né? De tudo que a rodoviária representava pras pessoas, né? Que era um espaço de encontro. Então, gente, esse entendimento e observação é muito importante. É a etapa que você vai gastar mais tempo aí no projeto, tá? No final das contas, o que a gente fez, né? Eu vou falar pra vocês aqui o final do projeto. A gente fez um espaço com o conceito de borbulha de amor, aquela música do Fagner. E aí a gente fez, tipo, uma cabine de fotos que as pessoas poderiam capturar aquele momento que elas estavam por lá, né? A lógica foi de lançar esse projeto aí no Dia dos Namorados, fazer intervenção naquele período, que era justamente o final do semestre. A gente fez um teste na nossa faculdade, a gente montou a cabaninha, toda de chita, ficou muito fofinho pra época. Mas, novamente, né, gente? Dez anos atrás, tá? A gente criou uma página no Facebook, foi bem interessante, assim, no final das contas, o projeto. Mas aí a gente passou por todas as etapas, né? A gente passou pela etapa de entendimento, de observação, definiu o problema, né? Que a gente queria criar alguma coisa que fosse memorável pra esse momento que a gente via que era uma questão de encontros, né? De encontros ou desencontros, né? E aí a gente começou a pensar em soluções e chegamos nessa cabaninha e a gente executou aí, fizemos toda a parte de estrutura. Foi bem divertido. Mas a gente testou, né? A gente testou com os próprios alunos da disciplina e foi bem legal. Então, assim, eu falo pra vocês que é um processo que ele não é óbvio, né? Apesar dele estar aqui, gente, todo linear, às vezes a gente podia achar que na metade do caminho aquela cabana não ia funcionar. A gente ia ter que voltar um pouquinho, pensar em outras ideias e fazer de novo. Ah, não, mas a gente viu aqui que esse conceito de reencontro não tem nada a ver com o que essas pessoas buscam. A gente ia ter que voltar um pouquinho atrás, voltar a entender e observar de novo. Não é um processo tão linear assim, tá? Então, a gente fala que sempre a gente tem que estar com esse pensamento que, às vezes, a gente vai perder tempo em alguma parte. A gente vai perder uma parte do processo, mas que tá tudo bem, porque a gente sempre tem que pensar no cliente, no usuário final. Ele é a pessoa mais importante. Se a gente não entendeu ele, a gente tá errado. Então, a gente tem que voltar a entender um pouquinho mais, tá? A Monique até falou aí, ó, errar rápido pra acertar rápido. Exatamente essa lógica, né? Errar rápido pra gente acertar rápido e ter esse processo aí mais dinâmico possível. Entender não seria descobrir o problema. Sim, exatamente, o Virginia. A gente também tem alguns termos, né, que a gente chama que é o discovery, né? A etapa de descoberta. Então, essa primeira parte aqui de entendimento, observação, até a definição, ela entra como uma parte de entendimento do problema, porque a gente aí entra com algumas situações, né? Poxa, será que esse problema tá realmente assertivo? Porque, às vezes, a gente tá com um problema, né? Tem até alguma dinâmica só pra problema, tá? Isso é bem legal. Que, às vezes, ele não tá bem definido, assim, né? Aí, a gente, às vezes, tem que redefinir o problema e redefinir a etapa de descoberta. Então, assim, novamente, né? Não é um processo linear. Por isso que eu falo pra vocês que tem várias ferramentas, várias formas de a gente fazer uma dinâmica de design, enfim, que é uma abordagem pra resolução de problemas, tá certo? Aqui, gente, só a título de conhecimento de vocês, tem muita gente que usa também a dinâmica do duplo diamante, que é a mesma situação que eu falei anterior, mas usam muito esse termo, né? Que é justamente a gente tem uma etapa de descoberta, de definição de um problema, né? E aí, depois disso, a gente vai fazer o desenvolvimento de produtos, serviços, soluções, né? Pra que a gente possa chegar em um teste, né? Em um produto final que seja testado com os usuários, pra que eles vejam, pra que a gente perceba se funciona ou se não. Se não deu certo, a gente volta uma etapa, aprende, né? É muito importante, gente, a gente valorizar o erro, tá? Cada erro que a gente teve aqui, né? Um processo, foi uma forma da gente aprender uma coisa nova, né? Então, a gente volta uma etapa, refaz, testa de novo. Então, se teve um gargalo em outra etapa, volta, refaz, testa de novo. Então, é muito importante a gente ter essas situações. Ó, a Mariana falou aqui, se eu posso citar dinâmicas ou ferramentas que são utilizadas pra descrever ou desenhar o problema. Mariana, eu gosto muito de utilizar uma, que é bem simples, que é dos cinco porquês. A gente, isso aí, é bem interessante que a gente vai pensar, ah, eu tenho um problema tal. Ah, mas por quê? Por isso, por isso, por isso. Mas por quê? Por isso, por isso, por isso. E aí, depois dessas cinco, quatro ou cinco vezes que você se questiona no porquê, você chega na causa raiz. Então, aí você vai ver realmente o problema que existe. Ah, eu posso abordar esse problema? Eu consigo resolver esse problema? Será se sim, será se não? Se sim, vamos abordar aqui e vamos resolver esse problema. Se não, aí você tem que ver, né? Poxa, então até onde eu posso resolver, né? Aí começam questionamentos e tudo mais. Eu gosto muito de usar essa lógica pra definir um problema bem recortadinho, tá? Quando eu faço isso com dinâmicas com grupos menores, funciona super certo. E essa é a primeira etapa do problema, a definição, ou a primeira etapa do processo, que é definir o problema. Porque senão a gente vai fazer todo um processo com um problema mal definido e aí, no final, a gente vai ficar frustrado, porque a gente não vai resolver nada. Ou então vai resolver uma coisa que não vai funcionar, tá certo? Mas existem outras, assim. Os livros que eu vou recomendar têm várias ferramentas, depois eu posso te mandar alguns frameworks e tudo mais, tá? Bom, aí, gente, só outros pontos, né? A gente também, o Design Think facilita a construção de negócios e serviços, tá? Porque a gente pensa sempre em produtos que sejam desejáveis pras pessoas, né? Que elas realmente queiram, porque a gente tá pensando em problemas que elas têm, né? Que sejam tecnicamente possíveis, porque a gente tá a todo momento pensando em prototipar, em testar, e que sejam viáveis financeiramente, né? Porque se a gente tem que ver se ele é possível, né? Se a gente tem que fazer esse teste, a gente tem que, querendo ou não, ver que são coisas viáveis de forma financeira, tá? Então, esse é um tripé também, que é sempre legal a gente ter em mente, né? Será que a gente tá criando uma coisa que seja desejável pelas pessoas? Será que é viável, né? Será que é tecnicamente possível de ser executada? A gente tem uma forma de executar isso de alguma forma? Algum conhecimento específico e tudo mais, né? São coisas aí pra ter em mente. E algumas outras dicas, tá? A gente tem que gerar valor pras pessoas envolvidas no processo, isso é muito importante, tá? Valor aqui, gente, não é valor financeiro, tá? É valor de resolução de problema, tá? É resolução de situações que a pessoa tem desconforto, né? Quantas vezes você já não deve ter falado pra outra pessoa ou pra si mesma? Ah, eu compro determinada coisa, não é por dinheiro, é pela tranquilidade que isso aqui me traz, né? Pela, eu saber que isso aqui tá resolvido, eu tenho segurança com determinado produto, determinado serviço, né? Provavelmente vocês têm essa situação, e isso é o valor das coisas, né? Não tá muito atrelado a dinheiro, é o valor que a gente impõe, né? De importância e tudo mais. O processo criativo, gente, ele, do design thinking, ele resolve problemas complexos, tá? Então, quando eu falei pra vocês que a gente chega numa causa raiz, às vezes, de um problema, a gente provavelmente não vai conseguir resolver isso, às vezes, é um problema muito estrutural, né? Mas será que a gente não consegue dividir esse problema em algumas partes, né? Será que a gente não consegue fragmentar esse problema de alguma situação e resolver uma partezinha pequena, né? Muitas pessoas da literatura usam até o formato de wicked problems, né? Que são os problemas muito complexos de serem resolvidos. Então, a gente não vai resolver todos eles de uma vez. Isso é bem complexo de ser resolvido realmente. Mas, às vezes, a gente pode cortar ele em partes, resolver uma parte do processo, uma parte do problema com o que tá no nosso alcance, tá? A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, gente. Isso só vai causar frustração pra gente. Então, a gente tem que pensar muito bem, recortar muito bem o que a gente vai resolver, tá? Vou até digitar aqui, wicked problems. Depois vocês podem pesquisar a respeito e tudo mais, tá? E também a gente sempre tem que se questionar, tá? Como que a gente pode fazer aquela coisa? E se a gente fizesse aquela outra? Tá? Sempre se questionar. A gente não pode, às vezes, pensar, putz, eu não vou conseguir fazer isso por causa de limitação de orçamento, limitação orçamentária. Ok. Todo mundo tem esse problema, né? Mas será que se não tem outra possibilidade, sei lá, uma parceria, alguma coisa, utilizar um outro ambiente do lugar que você tá, trazer uma pessoa de outro espaço, de outro setor, trabalhar junto, cooperar? Enfim, né? Sempre a gente tem que trazer esse questionamento pro nosso ambiente de design thinking, tá? E aí, é a grande questão, né? Qual o problema que o seu negócio, que o seu espaço, né? Que a sua superintendência, que a sua secretaria, o seu órgão, busca resolver, né? A gente sempre tem que pensar qual o nosso real foco, né? Tem um carinha aqui, que eu acho que muita gente usava esse aplicativo antes da quarentena, né? Que é o dono do Waze, né? O fundador do Waze, que é o Uri Levin. Que ele fala que a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Isso é tão simples, mas é tão importante, porque às vezes a gente pensa, poxa, essa ideia aqui, ela é perfeita. Como assim eu vou desapegar da minha ideia, né? E não tem nada a ver, gente. Pode ser que outra pessoa faça a sua ideia de uma forma muito melhor, né? Provavelmente alguém na China, na Índia, tá desenvolvendo outra coisa muito parecida com você, né? Somos aí quase oito bilhões de pessoas no mundo, né? Mas problemas, gente, eles sempre vão existir, né? De todas as esferas, de todas as proporções. Então, olha só, por um problema só, a gente tem milhares de soluções possíveis. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar no framework, no problema. Esse é o nosso principal foco aqui, tá? No problema e também nas pessoas que estão envolvidas no problema, as que sentem a dor real, tá? Esse é o nosso grande ponto aqui do design fit, tá? Se vocês saírem com isso, eu já vou estar, assim, felizíssima. E sei que vocês vão mudar muitas coisas aí no universo de vocês. Novamente, né? A gente não precisa resolver todas as dores, todos os problemas do nosso cliente, do nosso usuário. Mas a gente entender tudo, né? Ou a maior parte de coisas que a gente conseguir descobrir, né? Nessa primeira etapa, é essencial, tá? É fundamental. Eu trouxe aqui, gente... Ah, tá. Ok. O que eu posso fazer agora, né? Agora é a hora de a gente pensar em problemas, tá? Só o que a gente tem aí é problema, gente. Eu trouxe aqui um gráfico. Para vocês, esse gráfico é de abril, tá? O ano parece que está com uma velocidade diferente, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de busca de compras nos Estados Unidos. Nos abril, a gente estava aí no auge dos lockdowns, né? Então, são situações aí que a gente viu mudanças muito rápidas de comportamento de compras, né? De todo mundo. Então, aqui, olha só o que cresceu, né? Luvas, máquina de pão, essa parte verdinha do gráfico, tá? Que eu estou apontando. Comida enlatada, né? Peso de academia, né? Todos são itens, né? Que as pessoas precisaram para ter o mínimo de autonomia em casa, né? Em uma situação completamente adversa desse ano. Até eles também compraram muito papel higiênico, tá? Que a gente lembra aí no começo da quarentena que todo mundo estocava papel higiênico, né? E aqui, eu gosto de olhar esse gráfico, mas a parte azul, essa parte de baixo. Porque aqui é que estão os problemas, gente, reais, assim. Caíram pra caramba a questão de venda de malas, né? Então, a gente já vê que é um setor de turismo, né? Se a gente for analisar o problema, poxa, então, o problema está aqui na cadeia de turismo, né? Se não tem demanda, as pessoas não estão viajando, como é que essas pessoas estão se comportando, né? O que está sendo feito para essa categoria aí? Né? Câmeras, vestidos de noiva, roupas formais masculinas. Então, a gente já vê outra cadeia, né? Cadeia de eventos, que foi muito prejudicada na questão da pandemia, né? O que será que está acontecendo aí, né? O que será que a gente pode fazer, né? Aí, outras questões, né? Roupas de academia e outros itens também de festas. Mas aqui, gente, é sempre bom a gente ter essa observação do que está acontecendo ao nosso redor. Sempre tem muitos problemas para serem resolvidos, então, tenham sempre esse olhar crítico, tá? Quando vocês forem analisar essas situações. Aqui, eu trouxe um outro exemplo. Luciana, está aparecendo para você? Eu mudei aqui o slide agora, para você falar para a gente. Eu trouxe outro exemplo, que foi um menino que viu que as pessoas estavam usando a máscara, né, gente? A máscara, a gente usa, às vezes, fica aqui apertando a orelha da gente, a orelha fica para frente, né? Machuca e tal. E aí, ele percebeu, poxa, o que será que eu posso fazer para mudar isso, né? Aí, ele fez um projetinho de um negocinho aqui, que coloca aqui atrás da cabeça, que é uma tirinha que você pode regular o tamanho da máscara, porque você não vai cansar a sua orelha. Você vai colocar toda a tensão do elástico nesse negocinho aqui. E ele fez, deu certo, e aí, olha só como esse menino foi danado. Ele pegou e colocou esse modelo, imprimiu 3D, né? Não sei se vocês conhecem, tem umas impressoras 3D, que a gente vai fazendo um projeto e a gente pode imprimir na nossa casa. Quem tem impressora, ou pode imprimir em quem tem. É um negócio, assim, bem possível, né? Hoje, está cada vez mais popular. E aí, ele imprimiu na casa dele, distribuiu para as pessoas da vizinhança e pegou o modelo que ele fez e publicou online. Então, qualquer pessoa do mundo pode baixar esse modelo e fazer na sua casa. Então, olha só, né? Uma coisa super simples que hoje é possível para todo mundo, né? Todo mundo que tem acesso à impressora 3D, claro. Então, assim, gente, são situações que se pensam nas pessoas, né? Que se compartilham, né? A ideia não é dele, agora a ideia é do mundo inteiro. E, com certeza, outras pessoas devem ter feito melhorias, aprimorado, compartilhado de novo e tudo mais. O próximo exemplo que eu trago aqui pode imprimir no FabLab, exatamente, né? Normalmente, capitais ou cidades maiores têm esses espaços, né? Universidades disponibilizam um dia gratuito do FabLab, né? É legal depois para vocês pesquisarem qual que tem mais perto de vocês, tá certo? Outra... E aí, gente, alguns pontos aqui, né? A empatia nos faz pensar no coletivo, né? A gente pensa no nosso usuário, mas a gente também pensa, poxa, assim como essa pessoa, várias outras pessoas também têm esse problema, né? A colaboração nos faz agir em rede, né? Então, quando eu falei esse exemplo do menino aí, ele disponibilizou isso para o mundo inteiro, né? E olha só o que a gente vive hoje, né? A gente tem aqui, a minha fitriana falou que a Semana de Inovação tem mais de 24 mil inscritos. Olha só a quantidade de gente que está aqui, né? Tendo acesso a milhares de conteúdos legais, tendo diversas conexões. Então, olha só a rede que a gente está criando de pessoas interessadas, né? Isso tudo por meio de colaboração, né? Também. E a experimentação, ela deve ser simples. Esse pensar simples a todo momento, gente. Ele podia ter feito aquilo ali, sei lá, com um plástico mais grosso, com aquele plástico de iogurte, ter cortado e ter feito. Super possível. Não precisa ter uma impressora 3D para você fazer aquele projeto. Você pode buscar outros materiais, outras situações para fazer aquilo. Cabe a você experimentar, tentar e fazer todos esses pontos. Mas, bem, mão na massa. Olha só aqui. Estou com uma estratégia ousada para vocês, que é para a gente fazer duas ferramentas. Eu vou explicar um pouquinho delas antes. Trouxe um exemplo de um outro workshop que eu apliquei aqui há algum tempo. Eles deixaram eu dar os exemplos deles aqui. E, em seguida, vou dividir vocês em salas, tá certo? Que aí vocês podem fazer algumas sessões mais em grupo, tá? E eu vou conseguir entrar em algumas salas, tá certo? A gente vai ter aí mais ou menos uma horinha para fazer isso tudo, tá bom? Petra, eu acho que a gente pode deixar 20 minutos para os grupos, pode ser? Mas eu vou explicar um pouquinho antes e depois a gente vai para setar, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, teve gente aí perguntando se eu ia disponibilizar a apresentação. Eu posso disponibilizar, sim. Eu não sei se é NAP fazer sem envio ou se às vezes vocês me mandam e-mail e eu mando. Enfim, depois você fala aí para a gente, Petra, beleza? Petra é a minha colega aqui que está ajudando em tudo, gente. Um salve para a Petra. Mas, bem, problema aqui que eu delimitei para esse workshop, né? O problema dos motoboys, dos entregadores aí. Com certeza, quem tem iFood por perto, Uber Eats e tal, viu esse problema, né? Essa foto aqui, gente, foi do começo do ano daqui de BH, tá? Teve chuvas, assim, surreais aqui em BH no começo do ano. E aí, a gente vê que esse entregador, mesmo no meio de um enchente, estava entregando a comida de alguém, né? Então, foi uma cena aí que circulou em muitos lugares, né? Então, olha só outras situações aqui que eu fui vendo, né? Um cara aqui, ó. Muitas pessoas riem de mim quando eu passo, porém, eu não tenho vergonha de correr atrás, atrás do meu. Estou fazendo entrega com o meu cavalo. Então, olha só o meio de locomoção que ele está usando para fazer entrega, né? Nada comum, né? Mas não deixa de ser uma realidade, né? Eu aposto, gente, que quando as pessoas criaram o iFood, elas não estavam prevendo que uma pessoa ia fazer entrega dessa forma, né? Elas não estavam pensando que ia ter gente que ia fazer entrega em dupla, porque tem gente que faz, né? Vocês já devem ter visto aí pessoas fazendo entrega em dupla. São várias situações que acontecem, justamente porque a gente não consegue prever muito o comportamento do usuário. E aí o problema que eu delimitei com essas pessoas foi, né? Como que a gente consegue criar um ambiente possibilidades menos oxis para esse pessoal, para esses entregadores? Esse foi mais ou menos o problema que eu coloquei. Aí só para embasar um pouquinho mais, gente, são pessoas que estão completamente precarizadas, tá? Porque a questão de entregas de delivery são bem complexas, né? Para quem é o risco, né? Da situação do entregador, né? Ele não tem nenhum espaço durante o dia para fazer necessidades básicas, né? De questão de fazer um xixi, beber uma água, tudo é por conta dele. São pessoas que estão em regimes muito altos de trabalho, né? São bem, situações bem complexas para serem resolvidas, né? Aí, ó. E eles até fizeram uma greve de aplicativos, que foi aí em primeiro de julho, né? E eles fizeram a paralisação nacional querendo direitos, né? E depois os aplicativos até mudaram algumas coisas, né? Deram alguns auxílios de... Uns benefícios, né? Como se fossem alguns de insalubridade e tudo mais, mas não deixam de ser aí uma situação bem complexa, né? Aí eu até dei para eles um podcast para eles ouvirem antes da oficina para já irem com esse pensamento. Os podcasts, gente, são muito legais porque às vezes eles trazem visões de mundo que a gente não tem, tá? Porque o ideal seria o quê? Seria eu fazer essa oficina presencial, no melhor dos mundos, tá? Presencial, com tempo para que eles pudessem entender as pessoas com disponibilidade para que eles fossem atrás de motoboys para conversar com essas pessoas e pegar ensaio, tá? Mas num momento completamente online as abordagens são diferentes, tá certo? Aí aqui, gente, eu fiz duas ferramentas com eles, tá? Uma primeira foi o mapa de empatia para a gente entender quem é o entregador, tá certo? Aqui eu fiz o foco do entregador. Eu podia ter feito o foco da pessoa que estava uma pessoa do aplicativo, de um dono de restaurante que recebe esse entregador e tem várias coisas, várias percepções diferentes e tal. Mas a ferramenta ela tem esses questionamentos principais, né? O que essa pessoa pensa e o que ela sente, né? Então, o que esse entregador se preocupa em relação ao mundo, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus maiores medos, né? O que essa pessoa vê? O que esse entregador vê no cotidiano dele? Quem são os vizinhos, os amigos dele? O que é mais comum no cotidiano dele, né? O que ele fala e o que ele faz, né? O que ele costuma falar para as pessoas? Qual grupo do WhatsApp ele está, né? Quais foram as decisões dele na última eleição? Se isso é importante para a pessoa ou não, às vezes nem é. Quais são os seus hobbies? O que ele gosta de fazer? E o que ele escuta, né? Quem são as pessoas que conheciam esse cara? Ele escuta algum tipo de rádio, algum tipo de youtuber, alguma pessoa influencia a forma dele de consumir alguma forma, né? Quais são suas marcas favoritas? Quem ele segue, né? Então, são todos os questionamentos que a gente faz para entender melhor essa persona, tá? Quando eu falei lá da empatia, é a gente trazer a empatia para cá, né? Porque, às vezes, a gente quer criar, gente, uma persona que é parecida com a gente e tem muita gente que tem nada a ver com a gente, né? Então, vocês têm que pensar com o olhar de fora, tá? Aqui eu trouxe só um exemplo que foi dessa oficina que a gente criou, né? De certa forma, o Mau Mau. O Mau Mau é o Maurício Martins e ele tem 27 anos. É muito importante vocês colocarem nome completo porque a gente começa a ter uma questão mais concreta dessa persona, tá? E idade. Isso, para mim, é fundamental quando a gente está criando essa persona, de certa forma, tá? O Mau Mau, gente, ele... O que ele pensa e o que ele sente, né? Ele quer casar e construir uma família, tá? Mas ele ainda mora com a mãe, né? A mãe é mãe solteira e ele quer muito ver que a mãe é aposentada porque ela ainda não se aposentou e ela trabalha para caramba, né? Ele tem um desejo muito grande de abrir uma oficina com um amigo, mas ele não tem dinheiro para isso porque é muito caro abrir uma oficina, né? Ele gosta de carros e tal. E ele construiu, gente, ele concluiu o ensino médio no EJA, né? Ele não gostava muito da escola, não, sabe? Apesar dele ter um curso técnico aí de oficina, mas ele não gostava muito de ir para a escola, não. Aí ele concluiu no EJA os ensinos e depois foi trabalhar fichado em alguns lugares e depois ele conseguiu juntar o dinheirinho para comprar a moto dele, né? Ele tem muita saudade do pai dele que faleceu quando ele era criança, mas ele está aí no corre dele com a mãe, né? Ele é a mãe e tem que dar certas coisas aí. O que ele escuta, né? Ele gosta muito de rap, ele gosta muito de alguns pagodes das antigas e tal e ele escuta sertanejo porque a namorada dele gosta, mas ele não gosta muito não, sabe? E aí ele adora escutar Itatiaia para ouvir o Cruzeirão Cabuloso, tá? Ele ama. É o hobby dele é ir ouvir o Cruzeiro. E ele se sente chateado porque ele não consegue ir no Mineirão. Mineirão é o maior estádio daqui de Minas, tá, gente? Ele não consegue ir mais no Mineirão porque é a hora que tem muito pedido. Ele não consegue parar para ir mais no Mineirão. E era uma coisa que ele curtia, sabe? Ir no Mineirão, comer um tropeiro e tal, mas não dá mais. Ele só escuta no radinho dele, né? No fonezinho de ouvir. E aí o que ele vê? Ele mora em Venda Nova, que é uma região aqui bem popular de Belo Horizonte, né? Ele tem um computador que comprou de segunda mão, então ele dá para ver um Netflix aí de vez em quando e tal. E ele não tem internet em casa, ele só usa o plano de internet do celular dele que ele precisa ter para fazer a entrega dele por aí, né? E ele fica chateado. Por quê? Porque ele viu que o rendimento dele caiu na pandemia porque muita gente entrou no aplicativo, né? E aí ele também fica chateado porque ele não consegue ver muita gente. Porque a hora que ele trabalha, que é de dez até quase meia-noite, ele não consegue ver a namorada dele, não consegue ver a mãe, né? A mãe também sai muito cedo para trabalhar, então às vezes ele vai, não consegue nem ver as pessoas no final de semana porque final de semana é o dia que tem mais entrega. Então é bem complexo aí para a gente, para o Mau Mau, ter essas relações sociais, né? Então ele tem todo esse background aqui dele. Vocês conseguiram ver o Mau Mau com tudo isso que eu conversei com vocês? É muito provável que sim, porque é isso aqui que eu quero que vocês construam de certa forma. Eu sei que vocês vão ter muito pouco tempo para o desafio que eu vou colocar e tudo mais, mas aqui, gente, é só um comecinho da jornada de vocês, tá? É só para vocês começarem a entender como que a ferramenta funciona. A gente tem que perceber quem é o nosso usuário, né? E aqui no caso, quem é o cidadão que a gente quer atingir, né? Passando aqui adiante, a gente fez outra ferramenta, tá? Deixa eu só passar aqui adiante para... Ah, não veio no outro slide. Aí a gente fez outra ferramenta que foi a proposta de valor, tá? A proposta de valor é a gente pensar nas dores, nos ganhos que ele tem e nas tarefas que ele possui. Para cada um desses pontos, a gente vai casar aqui do lado com a ferramenta. Parece um pouquinho complicado, mas é super fácil de fazer, tá? Vou pensar aqui, gente, primeiro essa partezinha amarela, tá? Nessa rodinha aqui, ó. Essas aqui são as tarefas do Mau Mau. Quais são as tarefas que ele tem no dia a dia dele para cumprir o objetivo de fazer a entrega? O Mau Mau, ele tem que almoçar antes de sair de casa, né? Ele tem que fazer um pequeno lanche durante o dia e ele não tem lugar para fazer lanche, tá, gente? Às vezes ele compra, come qualquer coisa, bebe uma água aí para passar fome e tal, porque às vezes não dá tempo de parar, ele não tem dinheiro e tal. Ele leva um litro de água congelada dentro da garrafa da bolsa térmica dele, né? e ele trabalha de terça a domingo, de 11 às 22 horas. Então, ele tem todo esse rolê dele. E aqui, gente, isso aqui foi uma ferramenta que o grupo criou, tá? As respostas. Então, vocês podem acrescentar milhares de outras aí, tá certo? Então, aqui, né? Para cada tarefa, eles pensaram, poxa, então, será que a gente... Aí eu já estou na parte quadrada, tá? Será que tem alguma forma da gente ter um centro de apoio, de auxílio para os motoboys fazerem essa parada durante o dia, né? Para eles, pelo menos, beberem uma água, terem um lugar para descanso e tudo mais, né? Um espaço com banheiro, enfim, será que é uma possibilidade, né? Para justamente criar esse ambiente menos hostil que o entregador, né? Beleza. Então, gente, conectei um lado com o outro, tá? Para cada tarefa, a gente pensa em produtos e serviços que podem ser feitos. Tá bom? Passando para os ganhos, né? Aqui os ganhos do Mamão, né? O Mamão, ele quer ser contratado num lugar fixo, como entregador, ele vê um ganho que ele pode entregar o currículo dele onde ele quiser, porque ele está rodando muito tanto na cidade, né? E ele queria ser contratado como CLT, né? Aqui para o ganho, a gente podia ter desenvolvido mais para essa equipe, mas eles só viram a questão de ser contratados com direitos, né? Esse seria um grande ganho para o Mamão, né? Pode ter vários outros ganhos aí não mapeados, tá certo? E embaixo, as dores, né? Quais são as dores que ele tem? O dia todo fora de casa é uma jornada muito longa de trabalho, ele tem dificuldade no dia de chuva, porque são roupas muito específicas, né? Ele sente que o rendimento dele caiu, né? Na pandemia, tem fome durante o trabalho, ele leva comida, imagina, ele está levando uma pizza quentinha, morrendo de fome, complicado, né? Tem dores nas costas, o trânsito é muito estressante, enfim, são vários problemas aqui que o Mamão possui, né? Dores. E para cada dor, gente, a gente pensa em remédios, né? Coisas que possam resolver essa situação. Ainda estamos no entregador, tá, Luciano? O que que poderia ser feito, né? Um auxílio para a capa de chuva, poderia ser uma alternativa, né? Um voucher de alimentação para essas pessoas, mas aí já cai naquela situação que não tem vínculo, né? Então, será que eles podem acontecer isso ou não, né? Pausa no descanso para que não seja penalizada. Gente, os aplicativos, se eles pausarem o algoritmo do aplicativo, depois joga eles lá para trás, então, provavelmente, se eles pausarem, eles não têm entrega por muito tempo, isso é ruim para eles, tá? Aumentar o valor do quilômetro rodado e tal. Então, assim, são algumas situações que a gente viu aqui que poderiam ser feitas, né? Aqui é um mundo hipotético em que isso poderia ser mudado. Vai ser mudado? Não sabemos, né? Não sabemos se as empresas estão olhando para esse lado para eles, mas é uma classe que sofre muito, né? Então, são várias situações aí problemáticas em todo esse ambiente de precarização de trabalho para entregas, né? Entregas e entregadores, né? São problemas complexos novamente, mas a gente dividiu só uma partezinha para a gente resolver, né? Então, gente, o que eu vou trazer para vocês, né? São essas duas ferramentas que a gente vai criar, tá? Vocês vão ser divididos em grupos, ter 20 minutinhos para cada ferramenta, eu vou tentar rodar os grupos para a gente ir conversando, tá? Mas vocês conversem entre si para resolver, tá certo? O nosso problema aqui, o que que é? eu trouxe um problema bem complexo, que é a questão de mulheres no ambiente de trabalho governamental, tá? Como todo mundo aqui é da área do setor público, trouxe essa questão para cá, tá? Aqui a gente tem um gráfico, gente, da questão de disparidade de salário, né? De acordo com os anos e aqui com a quantidade do valor salarial, né? Homens recebem muito mais como mulheres e tem essa discrepância muito alta em alguns em alguns âmbitos, tá? Aqui esse estudo é da ANESP, tá? E aqui também uma diferença de ocupação dos DAS, né? Na questão de tipo de salário por tipo de gênero. O João perguntou, esse gráfico é exclusivo do serviço público? João, esse gráfico foi desenvolvido pela ANESP, né? Que é, eu não lembro o nome da sigla, mas é do pessoal que tá formado em EVPGG. Mas, você pode procurar diversos outros estudos que têm muitos problemas de divergência salarial entre homens e mulheres na mesma posição de trabalho, tá certo? Aqui eu trouxe uma fala da família falando, né? Que falta questão de políticas afirmativas, de ações mais estruturantes pra que possa haver essa igualdade de gênero. Muitas vezes as mulheres têm até uma capacitação maior que a dos homens, mas isso não é visto também na questão salarial. Então, esse é um grande problema. Gente, eu vou disponibilizar esse material, então vocês podem olhar os links, olhar todo o material com toda a calma depois, vai ficar pra consulta de vocês, tá certo? Vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente tem que falar depois em grupos, tá certo? aqui trouxe algumas manchetes, né? Desigualdade de gênero, 2,8% dos cargos mais altos são ocupados por mulheres, aqui essa notícia foi no geral, tá? João, nesse sentido aí, é no mercado de trabalho como um todo. Mulheres são 59% dos servidores e recebem em média 24% menos que os homens, então esse aqui é no ambiente público, e trouxe mais um ponto aqui pra afirmar, né, todo esse problema que também é uma ODS da ONU, né, é buscada a questão de igualdade de gênero, né, ODS número 5, então é um problemaço aí pra resolver. Gente, quando eu olho aquela questão das ODS da ONU, né, cada um daqueles ali são problemas complexos demais pra serem resolvidos, tá? Então ali é um berço de problemas. Mas bem, e a minha pergunta central é, né, Ah, aqui outro ponto, o Brasil se situa na posição de número 79 do ranking de desigualdade entre homens e mulheres e ocupa a posição de número 84 na questão de participação política entre homens e mulheres. Olha só também como aí a gente tá atrás de muita coisa, né? Mas bem, a pergunta central aqui é, como que a gente promove ações que favoreçam a igualdade de gênero no âmbito governamental? Problemaço, né? Mas aí vocês vão pensar de uma forma menor, um pouquinho menor pra tentar achar soluções pra esse problema, tá certo? O que que eu vou fazer com vocês? Primeiro vocês vão ter uma ferramenta que é a questão do mapa de empatia, tá? Eu vou disponibilizar aqui o link pra vocês, vocês vão entrar no link, tá? E aí vocês vão fazer, ou fazer um download ou fazer uma cópia pra que vocês possam editar no grupo de vocês, tá certo? Então vocês vão ter essas respostas aqui pra serem feitas, tá certo? E aí vocês vão pensar em tipos de dores, né? Questões de dores mais intensas, dores menos intensas, enfim. Deixa eu disponibilizar aqui pra vocês o link das ferramentas, tá? Que aí a gente vai fazer a divisão dos grupos, tá certo? Esse é o link das ferramentas, aí vocês entram lá, essa aqui que a gente vai fazer primeiro o mapa de empatia, vocês podem fazer uma cópia, aí vocês vão fazer uma cópia no Google Drive de vocês, ou vocês podem fazer o download em PPTX, tá? Em PowerPoint, aí vocês abrem e editam da forma como vocês quiserem, tá certo? Coloquei aqui o link, aí vocês podem entrar, me falem se o link já tá entrando, e aí daqui um minutinho vocês vão ser divididos em salas, tá certo? Aí, gente, nas salas, tá? Eu acho que vão ficar aí em média sete a oito pessoas por sala, tá certo? Tentem debater mesmo, tá? Pensar, poxa, aqui esse mapa de empatia, eu acho que a gente pode preencher com uma mulher que tá no setor público de certa forma. Ah, não, eu vou preencher sobre a visão de uma gestora ou de um gestor que quer promover isso aqui e tem dificuldade de tornar um ambiente mais diverso, né, mais igualitário. São várias possibilidades que vocês podem preencher, mas escolham uma pessoa só, uma pessoa só pra vocês fazerem um mapa de empatia, tá certo? Aí vocês vão ter vinte minutos, tá? pra fazerem essa atividade em grupo, eu vou passando em alguns grupos, não sei se vou conseguir passar em todos, mas a gente vai ter a segunda rodada e depois eu vou priorizar os outros. E aí a gente vai construir algo em conjunto, tá certo? Ó, vocês estão entrando aqui no link, eu tô vendo aqui, já tem dezoito pessoas. Carol? Tá certo? É, compreendido, gente? Acho que vocês vão ter mais dúvidas fazendo, mas é assim mesmo, aí vocês vão ser divididos em salas separadas, tá certo? Depois vocês vão voltar pra cá de novo que eu vou explicar outra ferramenta rapidinho, a gente volta a fazer outra etapa e aí voltamos pro fechamento final até o meio-dia, tá certo? Carol? Miriam, eu sei que você não vai conseguir participar, mas qualquer coisa, entrem no grupo de vocês só com o... Vocês digitam no chat, né? Eu não tô conseguindo participar, não consigo falar, porque aí vocês não perdem esse momento, pelo menos de ver a ferramenta sendo feita. Quem que estiver confortável, claro, não é obrigatório não, tá certo? Carol, Então vocês tem no chat, conversa, é legal ter essa troca, tá bom? Beleza. O documento que foi compartilhado, ele tá somente em visualização, Carol. Dá certo também, tá bom? Gente, então eu vou pedir pra Petra dividir vocês em grupos, tá certo? E aí daqui a pouco a gente tá aqui de volta. 11h30 a gente volta pra cá de novo, hein? Carol, vamos lá, Petra. Só uma questão, é o pessoal... Gente, vocês não conseguem falar comigo, vocês têm que falar pelo chat. Patrícia, se você puder digitar. Carol, eu tenho reunião agora e não vou poder participar, mas antes eu gostaria de parabenizar e vão trabalhar todos. Gente, é... Eu... brigada também e aí eu vi que vocês criaram um grupo do WhatsApp. Eu vou entrar lá também e vou mandar o PDF por lá também, tá certo? Aí todo mundo tem acesso. É... Gente, eu não coloquei esse doc pra edição, você tem que fazer ou uma cópia ou um download em PPTX. Aí vocês baixam e editam no computador de vocês ou vocês fazem uma cópia no próprio Google Drive e vocês editam à vontade, tá certo? Se eu baixar, vamos conseguir trabalhar em conjunto? Então, se você baixar, você vai ter que projetar a sua tela e aí digitando o que as pessoas estão falando. É legal vocês fazerem uma cópia no Drive, todo mundo entra e edita e vai colocando as opiniões também. Tá certo? Petra, deu certo aí para fazer a divisão das salas? Deu sim. Vou abrir então, gente. Beleza, gente. Vocês vão ser redirecionados e daqui a pouco a gente está de volta, hein? Obrigada e já já ouviu de vocês. Tá, só uma orientação. Vai abrir um pop-upzinho para vocês clicarem em aceitar, tá? Para entrar na sala. Isso. E se quiserem sair da sala para a sala principal, no canto, mais ou menos no canto inferior direito, ele vai ter a opção de sair da sala ou sair da reunião. Cuidado para clicar em sair da sala se vocês quiserem sair da sala, ok? Vou abrir. Até já, hein, gente? Vou passando as salas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou aqui, todas as pessoas aqui nessa sala. Isso, ficaram mais ou menos 10, 11 pessoas aqui. Tá certo. Beleza, gente. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu parar a minha tela aqui. Todo mundo conseguiu baixar o arquivo? Ô, Petra, você não coloca em outra sala? Ok. Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Patrícia. Agora que eu vi que você levantou a mão. Então, não, era essa dúvida, como que se eu baixar no meu computador, como é que a gente vai fazer isso em conjunto? Mas ela já explicou. Ah, então tá bom. Obrigada. Nada. Quer dizer que essa sala, a gente permaneceu nessa sala aqui, não é isso? Isso, isso mesmo. Aí vocês podem continuar e fazer o trabalho todo mundo em conjunto. Eu sugiro vocês abrirem o vídeo, de repente, pra vocês poderem se ver e poderem conversar melhor. Vamos fazer isso. Eu tô só salvando aqui as duas ferramentas. Pessoal, eu tô no celular e dirigindo. No momento, infelizmente, a gente não consigo ficar olhando pra tela, mas eu vou escutar as discussões e participar da maneira que eu conseguir, tá bom, gente? Eu agradeço a compreensão. Tive que pegar aqui com a pessoa. Obrigada. Então, vamos lá. Patrícia, nós duas, Patrícia. Quem mais está aqui? Boa tarde. Virgínia. 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 Bom dia. Sou eu também, Virgínia. Virgínia que tá dirigindo? Exatamente, mas tô te ouvindo. Só não vou poder ficar olhando pra tela, tá bom? Mas assim que eu puder olhar, eu olho, com certeza. Essa, essa, Patrícia, Patrícia o quê? Oi. Patrícia de Belo Horizonte. Você também é participante da oficina, né? Sim. Tá. Essa tela que a gente tá vendo compartilhada aqui é de quem, hein? Meu, eu sou a Ângela. Eu não sei se vocês querem trabalhar que eu registre aqui ou vocês preferem trabalhar compartilhando no Google Docs. Eu não sei qual a estratégia. De qualquer forma, eu posso interromper o compartilhamento se vocês quiserem trabalhar no Google Docs. Ou posso registrar os comentários. Não, tá certo. Essa tela sua é editável? É, é a tela do meu computador. Ah, tá. Eu consigo trabalhar. Eu acho que no, eu acho que no Google Docs dá pra todo mundo contribuir mais, não? É, eu acho. Patrícia, o que você acha? Eu acho. Eu só não sei fazer gerar o arquivo e compartilhar. Eu não sei, menina. Eu não sei. Escolham aí, porque... Eu acho que vai demorar mais tempo, gente. Só uma sugestão. Acho que vai demorar mais tempo. Eu não sei se a gente tem esse tempo todo. Então, pode ir sugerindo e colocando também na tela dela. O que vocês acham? Boa. Vai ser mais rápido. Dessa forma é mais rápido. Todo mundo sugere e quem está compartilhando a tela digita, né? Isso é a sua sugestão? Aí, ótimo. Aí, vamos criando as caixinhas já. Ela vai criando e a gente já vai pensando, né? Na medida que vocês forem falando, eu vou registrando. Eu entendi que tem que criar um personagem. Veja se eu entendi correto. E esse personagem, não é isso? A gente tem que descobrir quais são as necessidades desse personagem e depois estratégias para ter... Como é que é? De atividades que sejam mais iguais entre homens e mulheres. Não é isso, pessoal? É. A primeira coisa antes disso é a gente criar esse persona aí definindo entre nós se a gente vai olhar do ponto de vista de um gestor ou do ponto de vista de um homem afetado ou uma mulher afetada com a questão da desigualdade, né? Então, vamos ver o que a gente acha que é melhor criar. Que tipo de persona? Perfeito, hein? Eu voto numa funcionária, mãe, sozinha, que ganha pouco e que está em um ambiente de trabalho masculino. Machista! Machista, isso! Ótimo! Adorei! E ela se sente bem abandonada, bem peixe fora do... Como é que é? Jacaré no asfalto. Peixe fora d'água. Adorei, Virginia. Eu estou me sentindo um pouco essa mulher, hein? Olha aí. Adorei, Jacaré no asfalto. Somos duas, viu? Somos duas. Vamos juntas. À frente. Assim fica mais fácil da gente definir essa persona. Todos temos um pouco dela, não é não? Não. Agora, olha só. Essa persona, está ótimo nessa caixinha, mas a gente vai começar já com várias dessas características que a Virginia também colocou, já vai estar na caixinha do que pensa e sente, não é verdade? Várias dessas características a gente já pode ir distribuindo por esse mapa, né? Não é isso, gente? É o que fala e faz. Ela é mãe, né? É mãe, sozinha, servidora pública e ambiente de trabalho machista. É, mas eu já estou pensando nas... O que vê? A gente colocaria o quê? Nesse aqui, ó. O que vê? O que vê... Eu achei curiosa essa pergunta. É o que ela vê lá nesse setor, né? Porque aí a gente... Ela vê, pois é... Ela vê um monte de homem... É, um ambiente machista, né? O que ela vê? Discriminação. Ela não vê... Ah, não. Ela sente ou ela vê discriminação? Não. Ela sente, né, gente? Lá no que sente... Eu acho que o que ela vê... Eu acho que ela vê o ambiente machista, não vê espaço de trabalho, não vê colaboração. Que tal, pessoal? Combina? Mas então, peraí, Virginia. Vamos nos quadrantes aí. Vamos lá. Discriminação, ausência de colaboração. Gente, estou me sentindo nesse lugar. Está tão lindo isso, vocês não imaginam? Acho que é a realidade de muitas de nós, né? É. Eu acho que pode incluir... Eu acho que pode incluir... Com dominância feminina, então não consigo... O que é que é? Eu acho que pode incluir aí... Com dominância feminina. Ah, então. Então, Ângela, tem sorte. Pois é, muita sorte. Eu incluiria pouca voz, voz silenciada, assim. Aonde? No que vê. Ou no que sente, também. É, eu acho que sente, né? É. Eu acho que no que sente é... Voz silenciada, melhor, boa. No que sente. Ai, a gente, põe lá no que houve, pelo amor de Deus, as piadinhas machistas, hein? Hum, que coisa! Discriminação... Discriminação da mulher. Desqualificação de fala. Isso. O que houve, desqualificação de fala. Isso, nossa, perfeito. Agora, o que pensa e sente, a gente também pode colocar no positivo, assim, né? O que pensa e sente. A necessidade de equilíbrio de gênero, não é verdade? Porque a gente não sente só a coisa ruim, né? O que a gente pensa e sente, não pode pôr a necessidade de um equilíbrio entre os gêneros? Uhum. A gente não precisa só sentir o lado ruim, né? Perfeito, também acho. Eu acho que pouca empatia também. É verdade, aonde? Sente, isso mesmo. O que pensa e sente. Pouca empatia, ótimo. Dá para colocar também espaço de atuação, por exemplo, cargos de chefia. Não sei, estou aqui consabuando. Não possibilidade de ocupar cargos de chefia, não estar entre as opções quando isso acontece, como é que a gente colocaria isso? Eu percebo, pelo menos, onde eu trabalho, que é na Universidade Federal, que sempre os cargos de chefia, os primeiros da lista são sempre homens, reitores, sempre homens, sabe? É como se o primeiro pensamento tem que ser o sexo masculino. Claro. Eu pus com poucas oportunidades e nunca ir ver. Acho ótimo. É. E por que não põe poucas oportunidades de ascensão na carreira, não? De cargos de chefia, de assumir chefias? Mas será que isso não é mais sistêmico? A oportunidade de assumir um projeto, oportunidade de... É verdade. É verdade. ...liderar alguma coisa? Outra coisa é a dupla jornada, tripla jornada, quadrupla jornada. Pode ser cansaço, que é a representação disso? Cansaço, sobrecarga mental. O que fala e faz, eu acho que é malabarismo. É verdade. Gente, vocês estão com a virginiana, tá? Então, a pessoa fica mexendo os quadradinhos. Maravilha, maravilha. Vai ficar organizada. Está no lugar certo, minha querida. Também adoro. Agora, eu podia diminuir o tamanho da letra, virginiana. Porque daí vai... Ótimo, aí vai cabendo mais as caixinhas, né? Que a gente vai enriquecer muito os personagens. É uma virginiana que lida bem com a tecnologia também, né? Ótimo. Ela é um instantinho. É porque eu sou malabarista. Ah, entendi. Nossa, que maravilha. Gente, estou gostando de ver, hein? Está super aí, cheio de coisas. Carol, está vendo, Carol? A gente pegou uma persona que tem a ver conosco. Estou adorando. Isso é terapêutico, esse tema. Exatamente. Terapêutico. Amei, gente. Amei. Estou me sentindo representada aí. É isso, vamos. E aí, gente, estou adorando. Está bem completinho mesmo, assim. Será que a gente já parte para o próximo? Não, mas vamos ver. Gente, a gente está, pois, muita pouca coisa do que ela fala e faz. É, coloca mais coisa aí. O que ela fala, o que ela escuta, quem que é o influencer dela. Enfim, várias outras coisas aí. Aqui, vamos pôr assim, sabe o que ela fala e faz? Participa de movimentos, movimentos pelas minorias, vai? Oxe. Ótimo. O que ela fala e faz, eu colocaria meditação. Ah, é muito importante. Práticas para se equilibrar e dar conta de tudo isso. Yoga, isso. Pota yoga aqui. Yoga. A meditação, eu não sei se ela conseguiria, diante de tanto, tanto cansar, se ela faz por mim. Olha aí, a Virgínia é a própria, ainda está dirigindo ainda e colaborando com tudo isso. É a milha e uma utilidades linhas, né, Virgínia? É, a gente vive isso, né? Eu estou vindo pegar meu filho na escola, agora eu já estacionei. Aí deu para colaborar mais. Está vendo? O que ela fala e faz, enlouquece pelo menos duas vezes por dia. Ah, isso. E também dá crises histéricas. Entra em crise, isso. Vamos falar que ela também discute a problemática com colegas e chefes machistas. Manoel, o que ela fala e faz? Eu discuto sobre essa discriminação que eu sinto aí. Debate sobre a... Age buscando mudanças. Isso. Pode colocar, estimula projetos colaborativos. Isso. Isso. Muito bom. E o que houve, pode colocar as amigas. Eu acho que a mulher escuta, conversa muito com amigas. É, e também pode colocar que o que houve são queixas semelhantes de outras mulheres, né? Isso, partilha, né? É. Desculpa. O que ela fala e faz, eu colocaria também cuida. Eu acho que a mulher cuida... Demais. Demais. Demais mesmo. Olha, e também tem que dizer que ela pratica empatia demais. Não é não? A gente não é mais empática? Eu, pelo menos, acho. Sim. Exatamente por... A natureza, né? A natureza feminina mesmo é muito mais empática. Vejo eu. Pratica empatia em suas relações. E aí E aí Muito bom. Vamos ver. O que houve ali está mais... Tem menos coisas, né? Será que a gente pode melhorar? O que houve? O que houve? Solicitações. Isso, demandas... Demandas sem fim. Demandas sem fim. Não é, não? Esse é o papel da mulher. Demandas sem fim. O papel da mulher é vírgula, né? É o que acaba sobrando para nós sempre, né? E tal, vai providenciar o cafezinho. Mas é aqui no que houve. Que houve. Essa demanda sem fim é lá no que houve. Isso. Posso colocar pedido do cafezinho? Nossa, isso aí é tão machista que eu nem sei, viu, amiga? Virgínia, é Virgínia, não é Ângela, né? É que eu sou virgíniana. Mas o homem é especialista nisso, né? Ver uma mulher na reunião. A gente tem o microfone no mundo. Gente, desculpa interromper vocês, mas vocês ficaram na sala comum, né? Então, todo mundo já está voltando para a sala principal. Então, eu vou pedir só para vocês interromperem um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para essa etapa de novo. Que eu vou... Aí vocês param de compartilhar a tela, que aí eu vou voltar a compartilhar para a gente falar da segunda ferramenta. Pode ser? Eu queria fazer uma pergunta rapidinho para as meninas. Foi criado um grupo de WhatsApp, e a gente, eu perdi essa parte. Foi na hora que eu entrei pelo celular. Foi na hora que foi. Eu tenho que entrar também. Eu queria o link. Quem puder colocar aqui o link. Eu coloquei no chat ali, mas eu vou pôr de novo, então. Ah, perfeito, então. Deixa eu já compartilhar a minha tela de novo. Obrigada, obrigada. Vou dar mais um minutinho para todo mundo entrar aqui. Nossa, a sala caiu. A gente não tinha acabado a atividade, mas tudo bem. Ai, gente. Mas agora eu vou dar preferência para as salas que eu não entrei. Então, daqui a pouco a gente conversa, tá? Já já eu chego na de vocês. Gente, agora vocês fizeram essa ferramenta aqui. Foi tranquilinho? De boa? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre ela. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa persona. Tivemos aí a Virgínia, tivemos aí... Não lembro dos outros nomes. Mas a gente vai trazer essa persona para o próximo mapa. Que é o mapa de proposta de valor, tá certo? Aqui, a gente vai pensar as dones que essa pessoa tem, os danos que ela pode ter, né? O que ela tem de tarefas para buscar uma questão mais qualitária. Até na própria rotina, no ambiente que ela está, o que ela pode mudar, enfim. O que ela vai ter dificuldade. Aqui a gente vai listar tudo isso, tá? Então, eu recomendo para vocês preencherem primeiro a bolinha. Depois que vocês preencherem a bolinha, vocês vão fazendo os ganchos, tá? Para cada tarefa, né? Para cada parte de tarefa. A gente vai pensar em produtos e serviços. E aqui, gente, não precisa ser produto e serviço que vá gerar dinheiro. A gente não está nesse foco aqui. É mais uma questão. Por exemplo, ela tem uma tarefa que ela não consegue desabafar com pessoas, as situações que acontecem. Será que pode ser criado um grupo de escuta com outras mulheres que se sentem da mesma forma? Será que pode ser feito alguma situação de... Será que essa mulher tem apoio psicológico, emocional, de certa forma? Não sei. Podem ser situações que podem ser criadas aqui, tá bom? Nessa situação, gente, o papel aceita tudo. Então, vocês podem pensar em coisas mais mirabolantes aqui, tá? O céu é o limite. Para cada ganho, pensar em impulsionadores de ganho, coisas que, às vezes, ela nem espera, tá? Coisas que vão ser assim, nossa, isso aqui seria o ideal, né? E para cada dor, a gente vai pensar em coisas que vão aliviar essa dor, tá? Situações aí que podem ser... Que ela está sofrendo, mas que, às vezes, pode ser uma coisinha simples que vai causar menos sofrimento, tá? Então, gente, só lembrando, tá? Só um ganchozinho, é que esse Canvas aqui, tá? Ele faz parte do Business Model Canvas. Talvez quem já sabe um pouquinho de Design Thinking conhece, tá? E essas duas etapas aqui são duas partes do Canvas. Também que é uma ferramenta bem tranquila para modelar negócios e modelar ideias, tá certo? Eu vou pedir novamente para... Esse aqui é a nossa ferramenta, tá? Eu vou pedir novamente para a Petra dividir vocês nas salas que vocês estavam, tá certo? Aí, mais 20 minutinhos, a gente volta para encerrar eu indicar algumas coisas, a gente tirar uma foto coletiva e aí a gente finaliza aqui a nossa oficina de hoje, tá? Aí eu vou dar preferência para os grupos que eu não entrei, tá bom? Então, Petra, faça aí sua mágica. Tá joia, vou deixar 10 minutinhos, tá? Ah, tá, vai ser mais curtinho, mas tá ótimo, pelo menos para todo mundo entender um pouquinho. Todo mundo já tem acesso ao arquivo? Já, já tem. Muita gente já tem. Por isso que eu já entrei. Bom, beleza, gente. Daqui 10 minutinhos a gente está... Esqueci. a gente precisa criar só o nome dela, a idade e tudo. Lembra que a gente precisava do perfil completo da pessoa. Vamos criar aí? Maria da Glória Silva. Que tal? Gostei do nome. Idade, gente. Entre 40 e 60 anos? Não sei. Não, mas tem que ser uma idade exata, né? 47 anos. Ótimo. Tem que ser uma idade exata. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Nossa, a amiga aí domina perfeitamente também esse canvas, é? Que beleza. Vamos lá? Eu queria trazer o outro slide para ajudar na definição do ganho e das dores, mas acho que não vai dar, não. Ela está em reunião aqui, infelizmente, cara. A gente está num ambiente aqui e... Quem está com o Francisco, com o microfone aberto? Então, essa pouca empatia, aí a gente vai para as dores, né? Eu confesso que eu não compreendi bem como que preenche essa parte agora. Alguém pode começar para ver se eu consigo compreender como é que o círculo agora? Então, começa pela essa parte, ela falou do círculo aí, a gente colocando os ganhos, as dores e os trabalhos, né? Dela, não é isso? Ou seja, a gente vai trazer de lá... Então, como uma das dores pode ser estresse? É baixa qualidade de vida? Sim. Dores, discriminação, né? É, esse estresse, eu ia falar excesso de demandas, mas o estresse já é isso, né? Quer dizer, é resultado disso, né? O que vocês acham? Ah, ficou tão bom assim. Ô, virginiano, está tudo esquematizadinho ali, no cantinho. Depois a gente distribui demais pelo círculo, porque isso aí está próprio de uma virginiana, não é? Ótimo. Vamos lá, gente, quais as dores? É, como é que vamos falar daquela questão lá do... Sabe o quê? Daquela questão do lugar de fala, mas vamos colocar assim, ó, invisibilização nas contribuições, sabe isso? Como é que diz melhor o que é isso? Vocês entenderam? Eu entendi, estou tentando pensar na palavra. É, porque deve ter um jeito de falar mais concisamente isso aí, né? Pouca visibilidade, não, né? Não, mas não é... Não é, né? É invisibilidade, né? É, não, mas é invisibilização, porque, na verdade, assim, as pessoas fazem isso com você, né? Então, você... Então, não é que você acaba sendo ignorado, né? Então, seria... Você está querendo trazer uma ideia de que o outro, todos a ignoram, não é isso? Por conta disso, ela não é vista. É isso, Patrícia? É, mas... É a qualificação? É isso. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor o que é o termo que eu quero dizer. Sabe uma conversa de grupo de WhatsApp, onde você... Alguém pergunta alguma coisa, você, muito gentilmente, como toda mulher, vai, pece comentários e dá ajudas, e aí chega um homem e fala qualquer coisa, e aí quem é aquele que perguntou alguma coisa, finge que a sua fala não existe. Você já tinha atendido a demanda dele, mas a sua fala não existe. Então, eu acho que isso é um lugar de invisibilização. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco, porque a gente sabe das dores dela. E o ganho do exercício, a gente conseguiu preencher todos os quadrantes. Eu acho que a gente deveria tentar explorar os outros quadradinhos, os outros quadradinhos. Então, vamos. Essa tela sua não fica maior, não? Deixa eu pôr os olhos. Está tão pequenininho, né? Ah, melhorou demais. Lá nos ganhos, a gente podia colocar assim, porque eu não estou achando esse campo aí, nos ganhos, equilíbrio, equilíbrio de... Equilíbrio no tratamento, né? Sei lá como é que a gente diria isso. Tratamento equânime. É, é, equânime, isso. Bom, pelo menos eu acho que está bom, sim. Respeito. Esse ganho aí não pode ser um respeito também? Ótimo. Consideração. Gente, são coisas tão básicas, né? Parece brincadeira, né? Então, esse campo aí, curso Mediópolis, eu não sei não, eu não entendi não. Os trabalhos, o quê? O que é que ele tem que fazer? Traduz isso aí de modo que eu entenda, não sei. Não estou entendendo esse campo. É, ele, mas eu também fiquei confuso. A gente consegue, é a Ângela que está fazendo, né? Eu acho que tem adaptações no trabalho, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Porque lá do motoboy era isso. Pois é, como é que era o exemplo do motoboy? Isso é que eu já ia perguntar. Mas CLT, algumas coisas assim, que tem um pouco diferenciado. Mas CLT ficou como pain relievers. Foi? Formas de alívio da dor dele. É, então, será que a gente, já que a gente está no impasse desse lugar aí, ó, será que a gente não vai lá para o... Eu acho que, por exemplo, flexibilidade na jornada é uma coisa desse campo. Uma jornada mais flexível. Ah, boa, hein? Gente, fechou a sala, está todo mundo voltando aqui. Ô, Carol! Roubaram nós, jogaram nós aqui. Carol, só uma coisinha que a gente não entendeu direito esse campo aqui. O Customer Jobs, a gente não entendeu direito esse campo aqui. Ah, então, pronto. Essa etapa aí são as tarefas do cliente. Então, quais são as tarefas que... Como que é o nome da pessoa de vocês? É a Maria da Glória. A Maria da Glória possui para que ela possa desempenhar no trabalho dela, né? De certa forma, assim. Quais são essas atividades principais que ela tem que cumprir, né? Ah, tá. A gente não tem que cumprir, tá? Ah, não, ela quer subir na carreira de certa forma, mas ela não tem os critérios claros para isso, né? Ela não consegue concorrer a outras vagas porque a liderança não permite. Enfim, tem várias situações aí, depende da persona. E aí... Carol. Oi? Desculpa. Gente, eu não consegui entrar no grupo 6 e o grupo 7. A gente está nos últimos... Desculpa de cortar, mas eu queria pedir um tutorial depois desses campos para a gente. Claro, claro. Eu dou sim. Fica bem mais fácil para a gente conseguir entender. É verdade. É verdade. Obrigado. E assim, aqui foi uma situação. Vocês podem aplicar em várias outras, tá? Então, são situações aí que podem ser feitas. Gente, grupo 6 e grupo 7 eu não consegui entrar, não deu tempo, tá? Então, eu vou pedir desculpas para vocês. Se vocês quiserem dar uma palavrinha aqui, já que eu não escutei, se tiveram alguma dúvida pontual, podem falar nesses últimos minutinhos, tá certo? Enquanto eu projeto aqui a tela novamente. Não? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vocês estão vendo? Ai, peraí que está carregando. Pronto. Gente, então finalizamos aqui os nossos campos, tá? Foi uma proposta muito ousada que eu trouxe hoje para vocês, de aplicar duas ferramentas nesse tempo tão curtinho. Então, eu desde já agradeço a vocês, tá certo? De todo esse tempo que a gente esteve aqui, toda essa conversa, né? Entrei em alguns grupos e foi muito legal ver vocês conversando e debatendo. Vou deixar para vocês alguns conteúdos de livros, de literatura, que eu gosto, que está aqui atrás na estante e que fez muito sentido para mim, que pode ser um ponto de partida para vocês, tá certo? Aqui, gente, são alguns livros bem básicos, tá? Esse design thinking é legal para, às vezes, vocês que nunca viram... A tela, a gente não está vendo os livros. Não, não está vendo? A tela do computador. Estamos vendo o seu papel de parede. Então, peraí, deixa eu parar o compartilhamento. Uai. Estão vendo agora? Sim, sim. Ah, então tá bom. É porque eu estou com duas telas, projetou a outra. Então, gente, esse livro aqui, esse primeiro, do Tim Brown, ele é legal para quem nunca usou nada de design thinking, porque ele vai explicar a importância, explicar alguns casos. Então, é bem interessante. Esse livro aqui traz aquele caso bem clássico do post-it, porque o post-it foi criado para uma cola, para fixar a cola. E aí teve um erro de engenharia, que a cola ficou um pouquinho mais fraca e eles ficavam pensando, gente, mas para que eu vou usar isso aqui, né? Aí eles começaram a perceber que tinha gente que estava usando para a partitura num coral de igreja. Eles começaram a ver o uso do post-it. É bem legal, tem umas histórias bem interessantes. E é bacaninha. Esse design thinking aqui, vocês acham ele em PDF? Eu posso mandar para vocês no grupo, tá? Ele é bem interessante e bem básico, assim. Então, é legal para ver esse aprofundamento inicial. Esse Magia do Design Thinking é bem interessante também, porque ele traz mais ferramentas. Esse aqui de baixo, ele fala justamente sobre essas duas ferramentas que a gente falou hoje. É um livro só dessas ferramentas. E o outro, o Business Model Generation, é o do Canvas, que eu mostrei para vocês, que esse livro aqui, esse Value Proposition Design, é um desdobramento desse outro, tá certo? E esses livros aqui são legais, gente, porque quando você abre o livro, tem o nome de 400 pessoas. Todas essas pessoas ajudaram o autor a criar a ferramenta, foi um processo todo colaborativo. Então, aí vocês veem que a colaboração é tão importante, né? Eu vou deixar uma dica também para vocês assistirem uma série, tá? Essa série aqui é muito legal. Ela chama Nada Ortodoxa. Ela está no Netflix. Por que eu trago essa série para indicar para vocês? Essa série, gente, é de uma judia ortodoxa, tá? Que é lá de Nova York. Então, é aquelas comunidades que usam aqueles chapéus, né? É bem diferente. Já começa aí para ser diferente do que a gente vê, do que a gente vive e tudo mais. E aí ela toma decisões que rompem a bolha dela. Então, são situações que a gente começa a observar, poxa, por que essa mulher está fazendo isso, né? Por que ela não fez aquilo? Porque a gente é criado em algumas situações completamente adversas dela, e a gente começa a se questionar muitos pontos. Então, é uma série bem curtinha. Ela é muito legal. Eu gostei muito. Muito bem produzida. Fica a dica para vocês, para vocês assistirem depois, tá? Um exercício bom, gente, é vocês assistirem coisas diferentes. Olha no Netflix uma coisa aí do cinema, sei lá, grego, do cinema japonês. Estragam essas vivências, porque é tudo repertório cultural, tá? E a gente começa a perceber coisas que são diferentes para o outro, né? Porque são situações completamente adversas e fora da nossa cultura do que a gente acha comum, tá? Porque pensem, né, gente? Quando vem uma pessoa de fora para o nosso contexto, ela também vai achar diferente as nossas ações. Então, tenham isso de olhar outros mundos, né, outras culturas como exercício de cultura e diversidade. Bem, isso como o Tiago falou, né? Ele está falando que está assistindo seriados asiáticos. Estou com os doramas para assistir justamente porque eu quero emergir nessa parte também. Gente, então, eu agradeço vocês. Deixo esse momento final de dúvidas, tá? Caso vocês queiram falar algum ponto. Eu sei que a Petra quer tirar uma foto nossa, tá? Então, vou deixar a fala aqui para ela também. Eu deixo aqui todos os meus contatos, LinkedIn, Instagram. Vou entrar nesse grupo do WhatsApp que vocês comentaram. Realmente fico à disposição porque o Design Thinking, gente, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo e eu tenho o maior prazer de compartilhar porque eu sei que fazem diferença, né? Então, agora vocês são... Aprendendo um pouquinho comigo, vocês têm que passar mais adiante, viu? O conhecimento, ele não tem que ficar parado na gente, não. Ele tem que ir e atingir o máximo de gente possível. Então, agradeço a Enapa, a oportunidade, a vocês e estamos juntos. Somos todos aí agora conectados, tá? Somos uma rede. Petra, te dou a palavra aqui, tá? Para você falar com a gente. Ótimo. Parabéns, Carolina. Super obrigada, viu? Nossa, foi realmente dinâmica hoje a oficina. Lógico. Que bom que deu para incluir mais gente, né? Dessa oportunidade. Parabéns por isso também. E eu só vou pedir então para encerrar o compartilhamento de tela. Ah, claro. Aí todo mundo, se puder abrir as câmeras, eu estou aqui pedindo também o apoio do nosso TI, porque eu vou abrir também a minha, porque às vezes a minha trava um pouquinho, tá bom? Ah, perfeito. Enquanto isso, se vocês quiserem compartilhar de novo o link aqui no chat do grupo, porque aí eu vou entrar também e colocar os conteúdos lá. Joia, vamos tirar uma foto então? Bom, vão ser várias, tá? Só um minutinho, porque tem muita gente. Só um minuto. Um, dois, três e... Agora a próxima. Próxima. Um, dois, três e... Prontinho, gente. Super obrigada. Parabéns. Não deixem de responder, por favor, a avaliação, tá? Que é super importante para a gente. E mais uma vez, sucesso aí para todo mundo. Um abraço. Ah, gente. Obrigada, viu? Estou entrando lá no grupo e hoje ainda mando os conteúdos para vocês. Eu vou mandar também para a Petra, que aí ela vê como compartilha pelo Enap, tá bom? Qual é coisa? Entrem em contato comigo aí e façam a diferença onde vocês estão, viu? Tamo junto. Obrigada, Carol. Muito bom. Ah, adorei ver a persona de vocês, viu, Patrícia? Ficou muito legal. Não é? Maria da Glória Silva, não é tudo? Tudo. Amei. Somos todas Maria da Glória Silva, né? Adorei que ela foi malabarista, gente. Ah, isso é muito bom, sabe? Eu amo esses exemplos, porque trazem muito mais realidade para a pessoa. Achei tudo. Muito obrigada, viu, gente? Parceiros maravilhosos. Tamo junto. E, gente...